Você ligado aqui na tela da TVFNF Eleven Sports Momento de tensão, pode pintar o primeiro gol da equipe do Globo, tá autorizado João Aleluia, toma distância, vai de perna direita, vai devagarzinho João Aleluia bateu pro gol, tá na rede Gol Do Globo, do Globo, do Globo, do Globo, do Globo Abre o placar, João Aleluia, cobrando o pênalti O goleiro foi pro lado esquerdo, bola foi ali, no meio Abre o placar, aos 11 minutos desse primeiro tempo agora tá lá O Globo tem um José Luiz tem zero aqui no estádio Nazarenão e Unirrocha Pênalti de segurança para a fase que o Globo vive João Aleluia pegou, bateu no meio do gol